A Comissão Nacional da Verdade finalmente está em funcionamento inicial no Brasil E isso corresponde a um grande marco, uma vitória contra bloqueios Que as características concretas da transição política no Brasil O fim do regime militar, a entrada de um governo civil com a transição acidentada Colégio Eleitoral, 85 a posse que seria de Tancredo Foi de Sarney e só em outubro de 88 uma constituição E por inúmeras razões o país ele não se abriu como hoje Se abre crescentemente para um exame que é absolutamente histórico É a primeira vez que este país fará uma análise oficial sobre a sua própria história A violência da escravidão, três séculos e meio De milhões de trabalhadores capturados na África Torturados, dizimados Nunca foi objeto de análise De um exame E gera o racismo que vive fortemente até hoje no Brasil O genocídio indígena Talvez 5 milhões de brasileiros que aqui estavam quando o Cabral chegou Dizimados Em 88, marco zero da constituição atual Eles eram 200, 250 mil no Brasil Isso nunca foi estudado para valer E agora é a primeira vez que o Brasil consegue oficialmente Se voltar para o passado recente de violência De violações de direitos humanos Mas extremamente rico No sentido de apontar Regras novas Para serem observadas Para sua Não repetição Em nenhuma hipótese Nunca mais E também porque Ela é ainda a transição de um tempo histórico Em que pessoas daquele período Permanecem vivas Milhares Na condição De vítimas Eu não gosto muito de valorizar O tema Vítima Mas milhares de resistentes De pessoas que lutaram contra a ditadura de 64 E dúzias Talvez centenas De participantes Diretos e indiretos Do sistema repressivo E o Brasil ganha Ganha imensamente Com esse passo corajoso Que era muito pouco provável Cinco anos atrás Eu tive a oportunidade De como ministro dos direitos humanos Contribuir com passos decisivos Desse processo de desbloqueio Sobretudo em agosto Em 2012 Nós vamos completar cinco anos Do lançamento do livro Direito à memória e a verdade Que foi o momento Em que o governo Brasileiro Não o Estado como um todo ainda Não ainda o seu judiciário Não ainda fortemente o legislativo Mas o governo federal Ele então reconhece Uma enorme parcela Das denúncias Que o segmento Mais decisivo Nesse processo todo Tem de ser visto sempre Como o segmento dos heróicos Militantes Familiares De mortos e desaparecidos políticos Militantes dos direitos humanos Que nunca Perderam a sua garra Mesmo encontrando portas fechadas No governo Fernando Henrique Dois passos importantes Foram dados Muito importantes Tem de ser reconhecidos A criação Pela lei 9.140 Da comissão especial Sobre mortos e desaparecidos políticos E depois a lei É que criou A comissão de anistia No Ministério da Justiça E a partir de 2007 O lançamento do livro Direito e Lemória Verdade Gera uma dinâmica nova Um debate crescente Uma pressão social crescente Uma compreensão crescente Do governo Lula A respeito da questão Até que finalmente Nos últimos dias de 2009 O presidente da república Assina o decreto presidencial Instituindo o terceiro programa nacional Dos direitos humanos Que tem como grande novidade A proposta de criação De uma comissão nacional da verdade E essa Essa proposta Foi o pomo da discórdia Que desencadeou Não apenas divergências internas No governo Naquele momento Expressadas muito Pela polarização Entre o ministro da defesa E o ministro dos direitos humanos Mas Ele serviu De Estopim Para um ataque Ideológico Foi o mais forte ataque Que o governo Lula Recebeu Em seus oito anos Do ponto de vista ideológico Muito maior do que a crise De 2005 Do chamado mensalão Das CPIs Essa foi nos fundamentos Era uma direita reacionária Que não tinha mostrado As suas garras E mostrou Mostrou Movida Sobretudo Por distorções Da mídia E por um engajamento Brutal No processo eleitoral Se tratava De aproveitar Uma peça Que era uma peça Ousada Era um evidente Avanço Em relação Aos dois programas Direitos humanos Do Fernando Henrique Que em si Já eram passos Importantes e positivos O terceiro PNDH Avança muito mais Traz para o centro Do debate As questões Dos direitos econômicos Sociais e culturais Trabalho Salário Liberdade de organização E luta sindical O direito à terra E nesse sentido Desencadeou Aquela onda Que todos se lembram E com todas as controvérsias Geradas O decisivo É saber Que no governo Dilma A lei Foi aprovada Foi aprovada Com praticamente Unanimidade De todos os partidos Não é pouco importante Que até um partido Como o DEM Com as suas óbvias raízes No período da ditadura Tenha sido Pressionado E constrangido A participar Da assinatura Claro que houve Figuras Sonantes Como Bolsonaro E evidentemente Todo o pessoal Que ainda resta vivo Dos porões da repressão Nos seus sites O Ustra Outros torturadores Que se indignaram Fizeram a mobilização Que puderam E a instalação Da comissão Nesses primeiros meses Ela já vem acompanhada De uma riquíssima Proliferação De organismos E mecanismos Já há comissões Da verdade Estaduais No caso de Pernambuco Proposta pelo governo Do estado No caso de São Paulo Assembleia Legislativa Há comissões da verdade Municipais No legislativo Os programas De governo Para as eleições Municipais Começam a incorporar Agora Nas eleições Próximas O tema A USP Organiza Sua comissão Da verdade É uma sinalização Para outras universidades O fazerem A OAB Cria a sua Comissão da verdade A CUT Acaba de realizar O seu congresso E apresenta Uma pauta Para a comissão Da verdade E nesse sentido Criou-se Uma dinâmica Inteiramente nova Que deixa Em aberto Um vasto Espaço Para novos avanços E conquistas Esse tema Esse tema das dinâmicas Políticas Ele sempre Envolve Uma compreensão Com maiores Dificuldades Por exemplo O paralelo Que eu fiz O tempo todo Foi sobre A própria Constituição Que hoje Ela vigora No Brasil Pela primeira vez De uma forma Ininterrupta Desde 88 Nós estamos Portanto Nos seus 24 Anos de existência E quem ataca A Constituição Hoje São as forças Conservadoras E a direita Ela tem artigos Sobre os direitos Sociais Que são guias De apoio E ostentação Para todas as lutas Sociais Dos direitos humanos Pela terra Por habitação Pelo emprego Trabalho E a Constituição Ela foi elaborada A partir de um processo Político Que era viciado Não podia ter sido Feito por um Congresso Constituinte Em que as pessoas Dividiam O seu expediente Em De manhã Atuar Normalmente Como senadores E deputados E a tarde Elaborarem A nova Constituição A verdadeira Assembleia Nacional Constituinte E foi a luta Da esquerda Nesse período Era exclusiva Que houvesse Como nas Redemocratizações Verdadeiras Esse processo Houve plenárias Populares Pro Elaboração Constitucional Uma pressão Muito forte Que levou Por exemplo O presidente Ulisses Guimarães No discurso De promulgação Lembrar E homenagear Rubens Paiva Que é um dos Desaparecidos Políticos Lembrando que a Constituição Foi feita Com a pressão Das diretas Já Ainda Ecoando No ambiente E a luta Da sociedade Civil Era responsável Pelos avanços Daquela nova Carta Constitucional E diz A sociedade Civil Foi Rubens Paiva Não Os seus Carrascos A comissão Da verdade É a mesma coisa Houve uma Incompreensão Com os limites Que a proposta Tinha E ela tinha Limites Ela nasce De uma Discussão Arbitrada Pelo presidente Lula Entre os polos Do conflito Vários ministérios De cada lado Mas basicamente Defesa E direitos humanos Compunham os polos E como solução Arbitrada Ela tinha Imperfeições Incompletudes Que eu comparo As de um Congresso Constituinte Mas o Determinante É que Ela Aprovada Desencadearia A única Chance Real Viável Na correlação Política De forças Existente Para que Se rompesse Aquele manto De esquecimento De bloqueio De interpretação De que era melhor Não mexer Com as feridas Do passado Isso hoje Eu considero Basicamente Comprovado Era a oposição Entre um ideal De perfeição No projeto De lei Que seria De difícil Entendimento Porque a transição Brasileira Democrática Não é perfeita O processo Político Não é perfeito O processo Eleitoral Não é perfeito Há distorções De todo tipo Econômicas Conservadorismo Engajamento Da mídia Hegemônica Elegendo Representantes Políticos Estigmatizando Outros E não havia Como Nesse ambiente Nascer Institucionalmente Uma comissão Nacional da Verdade Que fosse perfeita Ela refletiu Contradições Com saldo Absolutamente Positivo O saldo Absolutamente Positivo E na composição De nomes Nós podemos dizer A mesma coisa Poderia haver Um percentual Um grupo De integrantes Do sete Melhor Do que os sete Atuais E provavelmente A resposta É sim Sempre será possível Procurar Uma composição Mais perfeita Poderia ser Uma composição Muito pior Eu avalio Muito positivamente Os sete nomes Algumas pessoas Com o inegável Passado De engajamento Nas lutas Dos direitos humanos Figuras como A advogada Rosa Maria Carneiro Da Cunha Que foi Advogada De presos Políticos Nos piores E mais terríveis Momentos É Paulo Sérgio Pinheiro Que é a referência Maior dela E não tenho Nenhuma Restrição Aos sete Nomes Claro Que se você Me perguntar Se eu concordo Com cada declaração Cada ponto de vista Dos sete integrantes Nós vamos localizar Mas tudo na mesma lógica De que o importante O decisivo É o rumo político Do trabalho Dessa comissão E não Uma discussão Abstrata Sobre se os nomes São nomes De pessoas Impolutas Eu poderia Como petista Ter objeções Ao Zé Carlos Dias Por ter sido Ministro da Justiça De Fernando Henrique Cardoso Um governo Que nós reputamos Um governo Que não atendeu Os grandes Interesses Sociais Do povo brasileiro De soberania Nacional Seria um ponto De vista Secretário Estreito Da minha parte O ato Da presidenta Dilma De reunir Pela primeira vez Na história Todos os presidentes Da república Vivos Era a demonstração De que nesse tema Nós temos De criar Uma aliança Que busque O mais possível O máximo possível De transposição Por sobre As divergências Situação Oposição Esquerda Direita E nesse sentido Foi também Um marco histórico É o estado brasileiro Representado Por presidentes Opostos Que estão unidos Na compreensão De que o tratamento Dado pelo Brasil A esse tema Até agora É um tratamento Insuficiente Tem de ser levado Adiante E nesse sentido Eu ando Muito animado Com os desdobramentos Desses primeiras Semanas de trabalho Da comissão Na dinâmica Pela conquista Da comissão Nacional da verdade Falta ainda Ressaltar O tema De que é a única Comissão da verdade Das provavelmente 40 já existentes No mundo Algumas criadas Pela ONU Algumas Por decreto Presidencial É a única Do mundo Que tem A origem Na própria Sociedade civil A partir de um Dos marcos Do governo Lula Que foi a sua Proliferação De conferências Nacionais Temáticas Foram 74 Conferências Isso marca Um caminho Para o futuro Dificilmente Um governo Posterior Vai acabar Com essas conferências Ele terá De fazer Para discutir Saúde Educação A questão Da terra A questão Do meio ambiente Da segurança Alimentar E de conferências Estaduais Muitas vezes Convocadas Por governos Conservadores A sociedade Civil Aprovava A proposta De introduzir No terceiro PNDH3 A comissão Nacional Da verdade Que nós Acolhemos Muito prazerosamente E sabíamos Que ia ser Um pomo Da discórdia Porque rompia O bloqueio Que levava Mesmo Organizações Da sociedade Civil E aqui Sem exceções Você terá Das mais Importantes Organizações Da sociedade Civil Como a CUT O MST Movimentos Populares Sociais Olhando Para trás Você verá Que durante Anos E anos E anos Esse tema Não foi uma exigência Levada adiante Com força Aparecia esporadicamente Eu mesmo Como militante Da questão Há muitos anos Quantas vezes Fui procurar Bater a porta Para propor Alguma coisa E havia Uma espécie De desinteresse Esse tema Passou Etc E tal E junto a isso Existia a ideia De que a comissão Tem que ser uma punição Para punição Juntando Direito à memória E a justiça Direito à memória E a verdade Com justiça Que subentende Punir Os criminosos A primeira dinâmica Política Disso É que se você Quer fazer Um movimento Para conhecer Porque nós não conhecemos Abrir arquivos Convencer pessoas A falarem A escreverem livros Como o delegado Cláudio Guerra Como muitos outros Estão escrevendo Não era Inteligente Propor junto A punição Então Vem aqui Fale tudo Que você sabe Porque eu vou Te punir Isso não é da lógica Da racionalidade humana Se você Discute as duas Coisas Conjuntamente E eu sabia Que essa Minha orientação Tática Ela não tinha Como ser Uma orientação Tática Acatada Pelos familiares De mortos Desaparecidos Mães Filhos Companheiros Companheiras Que querem justiça E querem justiça Com punição Então com Respeito mútuo Trabalhamos o tema Em que por orientação Do presidente Lula Vamos dizer Comissão Comissão Da memória E da verdade E deixa Punição Para o judiciário O que de mais a mais É Uma questão Elementar Punição É sempre Com o judiciário Na Argentina No Chile No Uruguai No Brasil também Nesse sentido O que foi aprovado Na Conferência Nacional Dos Direitos Humanos A décima primeira Era a Comissão Nacional Da Verdade Da Justiça E nós No decreto Presidencial Seguindo essa orientação Do presidente Deixamos sem A justiça Compreendendo Que a justiça Viria Quando se criasse Uma nova dinâmica No Brasil A interpretação Que a grande mídia Brasileira Tenta Consolidar Talvez Por consciência Da própria responsabilidade A consciência Que a mídia Tem Da sua própria responsabilidade Em torno Da pregação Em favor Do golpe militar Do apoio Incondicional A esse Regime Ditatorial E os poucos meses Em que essa mídia Se rebelou Como o Estado De São Paulo Começou a publicar Receitas Poemas de Camões Em protestos Contra a censura É a única memória Que eles gostam De ter do período Talvez por isso E agora Lamentavelmente Com uma decisão Desastrosa Do Supremo Tribunal Federal A visão De que a lei Da anistia De 79 Joga um manto Sobre os torturadores Eu participei ativamente Daquele debate De 79 E qualquer pesquisa Em jornal O ministro Eros Grau Relator Do voto Vencedor Podia ter feito Essa pesquisa Tem capacidade Para isso Verá que não houve A votação E aprovação De uma lei De anistia De clamor popular Foi o contrário Havia um clamor Popular Que se materializou Em movimento feminino Pela anistia Comitê brasileiro Pela anistia Que se multiplicaram Pelo Brasil A OAB A CNBB O MDB Da época E a sua proposta Foi derrotada Foi derrotada Por um projeto De lei Do Figueiredo Articulado Por Petrônio Portela Em que repetiu Uma palavrinha Enigmática Chamada Crimes Conexos Que vem da tradição De anistias Desde o período De Duque de Caxias As leis de anistia No Brasil Tem lá O que o palavra Conexos Queria dizer Nessas leis Da história Do Brasil Queria dizer Que eu estou Anistiando Quem participou Da revolução Dos farrapos E alguém Que não participou Mas que fez Alguma coisa Conexa A isso Então se criou De uma maneira Muito surda Camuflada Nas negociações Para aprovar A lei de anistia Do Petrônio Portela Que foi a derrota Da anistia Ampla, geral E restrita Essa soltaria Todos os presos Políticos A lei de anistia Que foi aprovada Não soltou Os presos políticos Eles foram saindo Aos poucos Embora A lei de anistia Aprovada Tem aberto as portas Para a volta ao Brasil De Prestes João Amazonas Apolônio de Carvalho Paulo Freire Betinho Darcy Ribeiro Brizola Raiz Pessoas que vieram Dar uma dinâmica Brina Ruda Sampaio Dinâmica nova E nesse sentido O que ocorreu Foi Nos Salões Da negociação Construir O entendimento Verbal De que a palavra Crimes conexos Representaria Proteger Também os torturadores Bastava escrever Com a boa técnica Legislativa Encontram-se Igualmente Anistiado Todos os agentes Do Estado Que no exercício Da repressão política Tenham praticado Violências Torturas Obsídios Por que Que nos fazia isso? Pelo cinismo Da institucionalidade Tradicional Das elites Que é Jamais Reconhecer A estrutura Eu vi Esse fim de semana Na imprensa Uma matéria Sobre a tortura E Maurício De Nassau Recomendando a prática De tortura Contra qualquer É Tentativa De resistência Aquela época Era portuguesa Não era brasileira Contra o domínio Holandês Lá em Pernambuco A inquisição Torturou Oficialmente A tortura Foi aceita Durante muito tempo Como norma jurídica Válida No Brasil De 1964 Já não era mais Então o regime O tempo todo Mentiu E os torturadores Mentem ainda hoje Não tem um único deles Que tenha assumido A dignidade A hombridade A honra militar De falar a verdade É a covardia Que não acontece Por exemplo No militar francês Da Argélia Que torturou E reconheceu Que houve tortura Dizendo que a tortura Foi expediente Para evitar O mal maior Que seria A vitória Dos argelinos E a expulsão Dos franceses Lá eles criaram Até uma teoria De que se eu Prendo alguém Que sabe Que tem uma bomba Que vai explodir Num cinema Onde há mil crianças Eu devo Ou não devo Torturar a pessoa Para salvar a vida De mil crianças Etc Aqui não Aqui se dizia Que não há presos políticos Nunca se reconheceu A existência Muito menos tortura Às vezes Se falaram em excessos Castelo Branco Mandou apurar A existência de excessos Nos primeiros dias A prisão De Gregório Bezerra E nesse sentido A palavra crime Conexo Tinha essa malandragem Jurídica Que nenhum Exame Jurídico Bem informado Pode conectar Então é Das piores Páginas Da história Do Supremo Brasileiro E eu lamento Muito Porque é Num momento Em que esse Mesmo Supremo Aprova Decisões Corajosas E corretas A pesquisa Em célula Tronco A questão Do reconhecimento Dos direitos Constitucionais Da união Civil Estável Entre parceiros Do mesmo sexo E trabalha As questões Da anencefalia Etc E muito Raposa Serra do Sol Então lamento Aí se São exceção Os votos Do Carlos Aires Brito E Lewandowski Que não seguiram Essa corrente E para os Democratas Do Brasil Para quem Para a esquerda Que acredita Na importância Da luta institucional De que a luta Da esquerda Passa pelo Legislativo Pelo Judiciário Também Que não são Todos os segmentos Da esquerda Se trata De trabalhar Por todos os Meios Para que o Supremo Reveja Essa decisão Errada Deixando em aberto A possibilidade Sim De punição Como crimes Imprescritíveis Que são Agora isso tem Que avançar E tem de passar Inclusive Por uma revisão Da decisão Errada Que o Supremo Adotou Quando examinou A ADPF A admissão De descumprimento Preceito fundamental Que é a OAB Que eu respeitei Apoiei Mas confesso Que discordei Porque dizia Está sendo provocado O Supremo A frio Vamos antes Fazer o processo De crescimento Da pressão social Nas universidades Nas OABs Nas igrejas Nas centrais Sindicais Ações Judiciais Família Teles Merlino Aloysio Paliano Transformar Isso em centenas De ações Para deixar A consulta Ao Supremo O Supremo Com o momento Adequado Lamentei O erro De estratégia Mas em política Nós temos time Esse era o meu time Eu tinha que apoiar E apoiei o tempo todo Fiz o que pude Para tentar sensibilizar Enviamos material Para o relator Esgral Para ler Para ele estudar Prometeu que estudaria E fiquei muito decepcionado Com o resultado Não tenho a menor dúvida De que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro Vai rever Essa decisão A questão É se vai rever Dentro de um ano Ou dentro de 20 O meu esforço Será para que reveja Dentro de um ano Ou examinando a decisão Da OEA Sobre Araguaia Ou novas evidências Como agora Já está em curso Um estudo Importantíssimo E ações Do Ministério Público Federal Mostrando ao Supremo Que o Supremo Já entendeu Que o desaparecimento Não é crime previsto Por qualquer Lei de anistia Não é protegido Por qualquer lei de anistia Fez isso No julgamento De dois Torturadores argentinos Que foram deportados Então é uma contradição Flagrante E lembro Que no julgamento Do caso argentino Em que eu me empenhei Como pude Como ministro Com os limites Um ministro do Supremo Que votou contra A decisão majoritária Não me lembro Se Marco Aurélio Se o próprio Gilmar Um deles disse Vocês ministros Estão aprovando Uma decisão Uma decisão De extradição Desse torturador argentino Que abre um precedente Para a revisão Da lei de anistia Então um voto derrotado Já alertou-os Então agora Eles terão De examinar Também isso E o Supremo Ele muda A composição O tempo todo E nessa mudança De concepção Uma sociedade Que se democratiza Tem que trazer Composições Cada vez melhores E mesmo Quando não há Mudança de composição Dez anos Vinte anos Fazem As mudanças Gerarem Novas Interpretações jurídicas Então toda dúvida É se O Supremo Vai corrigir Essa decisão Em um ano Ou em vinte A nossa luta É para que corrijam O mais cedo possível Para o Brasil Ganhar tempo E poder avançar Com mais firmeza Em direção ao seu futuro Certo